Olá pessoal, com grande alegria nós começamos o nosso Toca o Sino Sacristão. E hoje eu tenho certeza que você vai adorar esta conversa, esta entrevista, este bate-papo aqui no podcast. E digo para você, nós quando abrimos que íamos conversar com ele, teve gente que mandou perguntas. Pessoal, na hora que estava tomando café, padre não esquece de perguntar aquilo, não esquece de perguntar aquilo. É impressionante, porque ele toca em assuntos que diz respeito a todo mundo. Ele que é formado em filosofia, história, fitoterapia, naturopatia, nutrição, nada mais, nada menos. Júlio César Lukman, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Faz tempo que eu estou me ensaiando para vir aqui conversar contigo e hoje foi oportunidade. Aliás, a palavra oportunidade, lá do grego, ob portos, aquele vento que empurra o navio na direção do porto, que seja um vento favorável para uma conversa bem legal. Ah, que maravilha, está vendo, gente? Começa aqui pensando grande, pensando grande. Bom, você faz um sucesso tremendo nas redes sociais, inclusive eu sigo, gosto, estava conversando com você, mas tudo aqui a gente não conversa em off, tudo aqui a gente conversa em frente às câmeras e diante do microfone. E eu gosto desse tom que você tem de brincadeira, provocação e depois você vai para o lado sério. Isso você desenvolveu, é natural seu ou você adquiriu a partir de pouco, recentemente, em virtude das redes sociais? Não, muito pelo contrário, eu sou extremamente tímido, recatado no meu canto. Eu acho que o que contribuiu muito para essa dinâmica, para essa mudança de forma de agir, foi ter ido para um seminário católico, fiquei seis anos no seminário. Ah, não sabia? Missionários de São Francisco de Sales. Aí, gente, olha aí, produção, não sabia que era um seminarista, quantos anos? Seis anos. Então você estava com um pezinho para ser padre? Estava, estava, fiquei seis anos lá. E como missionário a gente fazia muito trabalho, assim, de ir para as comunidades e conversar com as pessoas e tal. E ali teve uma cena da minha vida que foi uma cena muito interessante, porque eu venho de uma cidade muito pequena, de Santa Catarina, uma cidade que hoje tem... Frei Rogério. Frei Rogério. Até hoje tem 1.300 habitantes, é uma cidade bem pequena. E eu sempre fui de uma cidade, assim, muito recatada, muito no meu canto e tal. E quando eu fui para o seminário, a segunda semana que a gente estava lá, o padre, que era o reitor do seminário, falou, olha, você vai fazer uma pontinha lá do meu sermão e tal. Era para ter falado cinco minutos, eu falei 25 minutos, porque eu me descobri, eu me encontrei numa posição em que estar com as pessoas, estar instruindo as pessoas me fez uma diferença muito grande na vida. A partir dali, foi uma questão de lapidação mesmo, né? Depois eu virei professor, daí eu dei aula de oratória, dei aula de didática. E acho que uma das coisas que fez muita diferença nesse processo foram as aulas de teatro. Isso fez uma diferença muito grande. Que mudança! Mas, curiosidade, você fez o ginásio no seminário, filosofia, o que você fez no período que correspondia? Fiz o que é hoje ensino médio, né? Certo. E a filosofia. Mas hoje você é casado? Casado, sim. Casado, tem filhos? Sim. Nome da esposa? Simone e os meus filhos são o Gabriel e a Giovanna. Que maravilha. As minhas missões de vida. Feliz como pessoa casada? Muito feliz. Satisfeito? Muito. Quando a gente conta que... Eu estou casado há 20 anos, né? Ah, tá. Quando a gente conta nas rodas de conversa ou nos cursos de noivo, a gente conta que em 20 anos nós tivemos duas discussões de grande porte, de sentar e realmente as pessoas falam, mas só duas! De DR mesmo. Só duas, é só duas. Casamento, realmente eu não posso falar absolutamente nada que não seja benéfico. A gente tem os probleminhas do dia a dia, as encrencas, né? Mas, assim, muito bem casado. Os meus filhos... O Gabriel hoje já com 17 anos, a Giovanna com 15 anos. Então, os dois encaminhados na vida. Então, é uma graça mesmo. Muito bem. Tá aí, gente. Ó, uma história bonita e muito bem realizado como homem casado e duas brigas. Isso é um exemplo para muitos casais que vivem num pé de guerra ali, gente. Aí, ó. É possível ser feliz no casamento. Você acha que é possível? Você é feliz? Assino embaixo com gênero, número e grau. Sem dúvida disso. Bom, e a gente vai conversar de tudo um pouco, né? Eu tenho muitas perguntas. Inclusive, eu queria te oferecer, se você quiser, você tem aqui castanhas e você tem esse docinho maravilhoso que você gosta, né? Não vai rolar. Agradeço. É muito lindo, olha, bonitinho. Talvez para fazer barulho assim, ó. Mas, para comer, sem chance. E eu já começo por esse assunto. O açúcar você tem combatido veementemente. Por quê? Eu sigo uma linha da naturopatia, que é uma linha da saúde baseada num princípio muito simples. Tudo que é mais próximo da natureza, tudo mais próximo daquilo que Deus nos permitiu ter à nossa disposição, mais fácil vai ser da gente ter saúde. E na natureza, a gente não encontra açúcar disponível desta forma em lugar nenhum. Nem o mel, que é uma substância que tem uma grande quantidade de açúcar, estaria tão fácil. Imagine a gente na natureza, indo mexer na caixa da abelha para tirar de lá um favo de mel. Então, no máximo, você ia conseguir pegar o que a mão alcança. Certo. E mesmo assim, o consumo do mel na natureza seria feito com a cera. A cera tem um papel importante no processo da digestão. Então, o açúcar, ele tem um grave problema, que ele mexe com o nosso centro dopamínico, que é o centro de recompensa, de prazer do cérebro. E toda vez que a gente mexe com esse centro, a gente vai aumentando a quantidade de dopamina e a dopamina, ela aumenta a resistência lá dos receptores. É como se você estivesse tomando álcool ou tomando uma droga, vai chegar um ponto que essa droga não vai mais fazer efeito, você vai ter que aumentar a dose dela. E o efeito colateral do açúcar na saúde é simplesmente monstruoso. Em termos de diabetes, acidez, inflamação, degeneração do cérebro, degeneração macular dos olhos. Tudo que você pode imaginar de desgraça que tem, em termos de patologia, está ligado ao açúcar. Tanto que uma das primeiras condutas que a gente faz no tratamento de uma pessoa com câncer, por exemplo, é tirar dela o excesso de açúcar refinado. Entenda, o açúcar que tem nas plantas, ele não é um problema. A frutose, por exemplo. Certo. Mas esse açúcar refinado que a gente tem em concentração aqui, sem chance. Você passou pelo mel, você coloca o mel no mesmo grau do açúcar? Não. Não, mel é outra coisa. Mel é outra coisa. Ele tem uma quantidade muito grande de frutose, sim, que é um açúcar difícil de digerir. No entanto, a gente não come, geralmente a gente não come um pote de mel todo dia. Não, é verdade. A gente come uma colher de mel. E, geralmente, esse mel consumido durante o dia é sempre consumido com alguma coisa. Então, o mel no pão, o mel no biscoito, o mel na comida. Assim, puro, a gente não faz o consumo. Algumas pessoas que têm diabetes, problema de glicemia, ou triglicerídeo alto, coisa do gênero, nem o mel não poderia. Entendi. Mas aí é uma outra história. Você, os seus estudos, eu estava olhando, você não para de estudar. Nunca. Você está de um curso para o outro, de uma formação para outra. Por quê? O que tem dentro de você esse lado insaciável da informação? Duas coisas importantes. Vou lhe contar um pouquinho da história da minha vida. Por favor. Para você entender por que eu fui para esta área. Eu me formei em filosofia, dei aula na universidade, tanto que já saí, já comecei a dar aula. Perfeito. Trabalhei muitos anos com essa linha de filosofia e de história. Sofri um acidente, perdi um dedo da minha mão. Este acidente mudou muito a minha forma de ver as coisas, porque a gente tem aquela fase do luto em que a gente briga com todo mundo, inclusive com Deus, né? Briga com ele. Por que eu? Por que agora? E tal. E eu comecei a estudar dentro da universidade tudo o que me interessava para entender a minha história, a minha situação. Aí eu fui estudar algumas disciplinas de fisioterapia, medicina, nutrição, várias delas, as psico, praticamente todas, psicologia, psiquiatria, psicopedagogia, eu só não sou psicopata ainda. Deus abençoe que não chegue. Amém. Todas as psicos. E aí o meu mestrado foi nessa área, o meu primeiro doutorado foi nessa área e eu percebi que os meus pacientes e alunos, mesmo com teorias e terapias muito boas, às vezes a pessoa não saía daquele estado. Por exemplo, depressão. Quando essas pessoas começaram a ser atendidas por uma colega que era nutricionista, eu vi uma evolução muito grande. Eu falei, opa, tem alguma coisa interessante aqui que eu não estou sabendo. Isso. E eu, nessa época, confesso a você, aqui publicamente, que eu vivi uma fase da minha vida em que eu me afastei de Deus. A fase do início da ciência, a fase de pós-acidente. E eu estava estudando no microscópio uma célula do cérebro que a gente trabalha muito com um hormônio chamado GABA, um neurotransmissor, que faz a conexão entre os neurônios. E era uma sexta-feira de tarde, eu estava olhando no microscópio e eu vi uma luz muito forte no microscópio. Eu imaginei que estivesse cansado. Saí, voltei, fui olhar de novo pela segunda vez. Na terceira vez que aconteceu, de novo, eu fechei os olhos e simplesmente me coloquei em estado meditativo. E eu escutei o que eu quero crer que seja a voz do Espírito Santo me dizendo. Eu não quero você aqui dentro do laboratório, eu quero você lá fora, eu quero você cheirando a polvo, eu quero ver você rolando com o polvo. E a partir daí, eu comecei todo um trabalho de palestra gratuita, de curso gratuito e as redes sociais. Aí eu vou responder a pergunta que você me fez. Por que estudar tanto? Porque eu acho que esse período de vida que Deus me permitiu viver, eu preciso aproveitar ele ao máximo para conseguir entender o máximo possível, para ajudar o máximo possível as pessoas. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Quando a gente vai para as redes sociais, e tu entende bem disso também, a nossa capacidade de renovação é limitada. Certo. Então, se eu não aprendo constantemente, a nossa conversa fica pobre. Fica, verdade. Você começa a se tornar repetitivo, né? E aí entra a questão também do gosto, da formação de um bom hábito, de estudo, e aí não parou mais. Entendi. Eu estou na terceira graduação, sexta pós, mestrado, dois doutorados, enfim. Que maravilha, que maravilha perceber que o que você está fazendo tem um propósito, ajudar as pessoas. E o que aconteceu com o teu acidente? Que acidente que foi? A minha família, a família toda de marceneiros, tanto que quando eu cheguei, a primeira coisa que já me chamou a atenção foi a mesa, né? Lindíssima, né? É, é lindíssima, uma madeira muito bonita. Eu não vivo disto, mas é difícil tirar isso da essência da gente, né? E eu gosto muito de fazer trabalhos assim em casa, finais de semana e tal. E foi numa máquina de marcenaria que... Ah, entendi. A perda deste dedo foi um start, um gatilho que te abriu para uma outra pessoa, um outro César. Um outro universo completamente diferente. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes e alunos que, às vezes, as desgraças acontecem na nossa vida não sem motivo. Ela tem um porquê ali. Se a gente parar para olhar, como diz uma frase que eu tenho no meu último livro, que diz assim, para uma mente humilde, até uma agressão física, uma agressão verbal pode ser uma oportunidade de evolução, né? E eu entendi desta forma. Eu lembro que no dia do acidente, quando eu me dei conta, né, que estava sem os meus dedos, na verdade, sem osso, porque pegou três, né? As duas coisas que eu disse no momento do acidente, eu me dar conta disso foi, a primeira, nossa senhora. A segunda foi, meu Deus, eu nunca mais vou tocar violão na vida. O seminarista que não toca violão, que não canta, que não toca um paneirinho, ele não passou pelo seminário. Boa! Não, andou de Kombi, não passou pelo seminário. Toca o símbolo sacrifício, eu gostei dessa, viu? Não tinha me dado conta que é verdade. É verdade, é igual esses dias disseram, o padre que não sai, que não se ordene, não tem um CD embaixo do braço, não é padre. São os tempos atuais. Eu aprendi a dirigir numa Kombi, viu? Com aquela folga tenebrosa, que você fazia assim, ia para a direita, fazia assim, ia para a esquerda. Tinha que estar jogando o volante para um lado e para o outro. É verdade. Bom, e aí você foi estudar e você descobriu muita coisa que foi essa observação, que não foi algo empírico, foi mais algo que você acabou intuindo. Uma pessoa que estava doente, quando ia para a área da nutrição, ela podia evoluir. Então, o que comemos é importante? Ele faz a diferença na nossa saúde mental, emocional, física? Totalmente. Se a gente imaginar que tudo que existe de biológico no seu corpo, até os pelinhos, tudo é construído a partir de duas coisas. da programação genética que a gente tem, se não tiver programação genética, não tem construção, e a partir da matéria-prima que entra no nosso corpo biológico, na nossa alimentação. Por que a naturopatia é tão interessante nesse ponto de vista? Cada gene nosso, cada célula, imagine o projeto Genoma, que foi um projeto super legal, eles queriam saber quantas células o ser humano tinha no corpo e quantos genes tinha lá dentro. Por quê? Porque cada gene programa uma ação no nosso corpo. E eles descobriram que o ser humano tem cerca de 30 trilhões de células. E cada célula tem em torno de 20.500 genes. Então, nós temos 20.500 possibilidades de lidar com coisas na nossa vida. Agora, essa programação genética sem matéria-prima é como um construtor, um pedreiro que não tem pedra, que não tem cimento, que não tem nada. Então, a nutrição, ela permite a gente construir este corpo e eu sempre digo que Deus é perfeito naquilo que ele faz. A gente tem mais que se colocar numa condição de entender do que querer descobrir, inventar coisas, né? Que na natureza nós temos a solução para a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem. Por exemplo, nós antes de 1.500, 1.200, mais ou menos, a gente não tinha cárie no dente. Aí apareceu o açúcar, começou a aparecer a cárie no dente. O que a gente fez? Depois, alterou a natureza. Começou a buscar em excesso uma coisa que deveria ser algo mais simples, que é comer uma fruta ou coisa do gênero. Então, a nutrição, e hoje a nutrição clínica especificamente, ela se vale muito desse processo de entender qual é a sua programação genética, o que está errado e o que está correto dentro desse processo para que a gente possa corrigir. Exemplo nosso, brasileiro. 92% da população brasileira está com níveis de vitamina D abaixo do mínimo, que são 20 nanogramas. E o que Deus ofereceu para a gente? Sol ofereceu para a gente alimentação que tem muita vitamina D. Na natureza, a gente não baixa a nossa vitamina D de 60. Os bichos que têm vitamina D como a gente, eles não baixam de 60. O que a gente vê hoje no mundo? A gente vê as pessoas falando que o sol é um monstro, que a gente fazer suplementação não é necessário, que a alimentação boa é alimentação que tem açúcar, que tem corante, que tem conservante. Então, a nutrição é a base de tudo. E o que a gente percebe hoje na neurociência em relação a isso? Das patologias como depressão, ansiedade, esgotamento nervoso, processos neurodegenerativos. Se a gente observar essas quatro que eu citei agora, se fizeram um trabalho psicológico, psiquiátrico, sem fazer o nutricional, você está jogando dinheiro fora. Entendi. Só para esclarecer, porque nós estamos falando com pessoas que conhecem os termos, outros que não. Perfeito. Você me ajudaria só a explicar o que é fitoterapia, o que é neurociência, para que a gente possa, a pessoa que está nos acompanhando nesse podcast, ela possa ir formando, porque às vezes a gente vai falar um termo que a pessoa não conhece. Vamos começar pela fitoterapia. O que é fitoterapia para você? A fitoterapia é uma área do conhecimento que estuda tudo o que vem de plantas medicinais e de tudo o que é vegetal de uma forma geral. Então, um exemplo. Uma pessoa tem uma dor muito grande na articulação. Essa dor é causada geralmente por uma inflamação, por um processo que está degradando aquela cartilagem. Hoje a gente tem na natureza um fitoterapia com a base de canela de velho. Canela de velho tem uma história interessante, porque esses dias um rapaz me mandou uma mensagem no Instagram e ele falou, estou com dor na articulação do meu pé. E eu respondi, porque é muita mensagem, 4, 5 mil mensagens por dia, e eu respondi para ele, usa canela de velho. E ele achou que eu estava xingando ele. Ah, minha canela não é velha nada, não sei o quê. Não, é uma planta. Canela de velho é uma planta. E ela tem uma ação antioxidante que diminui a inflamação. Simples assim. Então, a fitoterapia é a área do conhecimento que se utiliza de plantas medicinais para criar o que nós chamaríamos popularmente de remédios, né? Não gosto da palavra remédio, mas é como se fossem remédios. Aí está certo. E você acredita nas plantas? Muito. Inclusive, não, você tem livros, eu sei. Eu estou dizendo, a nossa avó estava certa a história do chazinho. Chazinho? Provoquei. Chazinho. Nós temos na história da medicina e da nutrição referências de mais de 5 mil anos. Então, livros como o Papiro de Ebers no Egito, livros na China Antiga, livros na Grécia Antiga, o próprio Hipócrates, né? Sim. Foi considerado o pai da medicina e todos eles usavam essa base da fitoterapia. Então, pelo menos 3 mil a 5 mil anos de história a gente tem. A farmacologia moderna, que é aquela que usa o elemento químico que não tem na natureza para patentear aquele elemento, para só aquela indústria vender, nós temos menos de um século. Certo. Só que nesse um século a gente tem um processo de marketing tão grande, tão ferrenho, tão monstruoso, que convenceu as pessoas de que aquilo que a gente usa há 5 mil anos, eu quero crer que é muito mais, não é bom para a gente. Entendi. Então, eu fui muito para a fitoterapia justamente por essa proximidade do corpo humano com aquilo que é natural, a nossa farmácia divina, né? Antes de irmos para a neurociência e explicação, é só explicar. É porque o doutor César, ele é contra essa ideia do chazinho, porque se diz tudo que é diminutivo é depreciativo, não é? Exatamente. É, seria o equivalente a gente falar assim, ah, vou comer uma comidinha, vou ter um sucessozinho, vou comprar o meu carrinho. Eu sempre falo isso para as pessoas, não fala meu carrinho, minha casinha, você está diminuindo uma coisa que é fruto do teu trabalho, é fruto do teu esforço, você tem que falar o meu carrão, mesmo que seja um carro simples, é o meu carrão, é a minha casa e o chá não é diferente, né? As pessoas falam, tem uma plantinha medicinal, tem um chazinho, não tem. Não tem, se tivesse não te dava, ponto. O que é exatamente para criar esse movimento, né? E respeito às plantas. Neurociência, para que as pessoas comecem a nos entender depois na conversa. A neurociência é uma área que estuda todo o funcionamento do cérebro e tudo que leva esse cérebro a funcionar melhor, inclusive a parte de nutrição. A diferença de uma neurociência para uma neurologia é que o neurologista, ele está olhando para a estrutura do cérebro, ele está pensando em termos de cirurgia, de funcionamento daquela área em específico, mas é muito mais voltado para a medicina. Então, a neurologia interessa para quem? Para o médico. A neurociência interessa para quem? Para todo mundo. Para você, para mim, para uma pessoa que nunca foi para a escola e quiser escutar um vídeo sobre neurociência, ele pode. Não tem problema nenhum. Nós temos um outro que você também usa muito nas suas exposições, naturopatia, que a palavra já explica, mas só para contextualizarmos nosso ouvinte e telespectador. Patós, lá do grego, significa doença, o estar doente, né? Inclusive, tem aí uma questão interessantíssima que leva a gente a pensar sobre o amor. Os primeiros filósofos que falavam sobre o amor chamaram o amor de patós também. É estar meio débil, estar meio bobo com alguma coisa. Ferido de amor, né? Era também usado. Sim. E até hoje, o dicionário mais novo que a gente tem de psiquiatria, se a gente for pegar a palavra paixão, ele tem lá assim, um estado de demência temporária. Está como se eu estivesse meio bobo, né? Olha aí, gente. E a patologia, então, tem a ver com esse não estar bem. E o naturô vem de natural. Então, o estudo das patologias, pelo viés do que eu estou fazendo de errado na minha vida, estou conduzindo na minha vida, sei lá, uma pessoa que é sangue do tipo O, que está tomando álcool. Esse sangue, ele não tem, a tolerância dele para o álcool é zero. Vamos aprofundar isso. Espera aí. É zero. Você está fazendo uma afirmação, não posso deixar de chamar atenção. Então, você está me dizendo, e para todos que estão acompanhando esse podcast, que é Toca o Sino Sacristão, que há determinados tipos de sangue que são mais tolerantes e outros intolerantes ao álcool? Não só ao álcool, a tudo, né? Se a gente for pensar assim no nosso dia a dia. Posso contar um pouquinho da história dos sangues? Claro, por favor. Em tese, pelas evidências científicas que nós temos hoje, nós surgimos enquanto sapiens sapiens na região da África. Nesta região, passamos ali cerca de 150 mil anos, mais ou menos. Nesta região, surgiu e foi programado o tipo de sangue O, positivo e negativo. Então, quando a gente vai pensar na naturopatia, eu vou pensar, onde é que esse sangue foi programado? A vivência dele foi para aquela região. Questões específicas. Sangue O, sente pouquíssima sede. Se você não tiver água aqui, eu sou O, se eu não tiver água aqui do meu lado, me lembrando que eu tenho que tomar essa água, eu passo o dia inteiro com dois copos d'água. Na natureza, nesta região, eu teria tomado água uma vez por dia, duas vezes por dia. Entendi. Como o meu nível de tolerância para elementos tóxicos é muito menor, e nesta época não existia álcool de nenhuma forma, o sangue O não só cozinha mais rápido, eu costumo dizer que sangue O é que nem miojo, cozinha em três minutos. Você deu álcool para ele, você já vai perceber que a tolerância é menor. Mas não só isso, a parte interna. De cada dez pessoas do sangue do tipo O, sete tem problema de fígado hoje. Porque consome muita coisa que tem corante, que tem conservante, que tem álcool. Se eu for pegar um outro tipo sanguíneo, que evoluiu na região da Europa, o sangue O que saiu daqui, passou ali pela península, pela área que leva à Europa, nós temos um sangue A, que é o sangue de onde surgiu a agricultura, de mais ou menos 10 a 15 mil anos. Já seria uma evolução. Eu não diria uma evolução, eu diria uma adaptação. É uma adaptação, é uma palavra melhor. Não andam mais tanto, estão estacionados, o consumo de carne caiu radicalmente. Então, o sangue A é um sangue que se tirar a carne dele totalmente e ele virar vegetariano de hoje para amanhã, o impacto fisiológico dele é nulo praticamente. Sério? Vive muito tranquilo. Se eu for pegar o outro tipo sanguíneo, que evoluiu pelo Oriente Médio, Ásia, que é o sangue do tipo B, é um outro tipo com uma outra característica. Exemplo, o sangue do tipo B tem grudado lá no seu genoma uma molécula chamada galactosamina. Galactose lembra leite. Leite. O sangue do tipo B tem uma intolerância a leite muito pequena. Os outros tipos sanguíneos não. O A não pode consumir tanto, o O não pode consumir tanto, principalmente depois dos 30 anos. O sangue B não. Ele é super tranquilo. Na invasão bárbara do Oriente, no Império Romano, na entrada na Europa, o B encontrou o A, que é o sangue mais recente que nós temos, cerca de 3 mil anos, e nós temos o sangue que surgiu a partir daí. Isso é um pouco da história dessa... Qual o teu tipo sanguíneo? Pensa nisso. Vai. E aí? E aí, essa adaptação que nós temos às regiões onde nós fomos programados geneticamente vale para hoje também. Entendi. A diferença é que nós estamos muito mais disseminados no mundo hoje. Você já não tem mais um O concentrado na África e na América Latina. Exato. A gente está pelo planeta todo. E, doutor, quando você vai tratar uma pessoa, você leva em consideração tudo isso, tipo sanguíneo, etc? As primeiras perguntas que eu faço são essas. Qual é a tua idade? Qual é o teu peso? Qual é a tua história? O que você come? Qual é o seu tipo sanguíneo? Esses são elementos básicos. Porque se eu não corrijo isto, não tem como corrigir a patologia que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa pode consumir alcachofra para baixar níveis glicêmicos? Pode. Alcachofra é fantástico. Ela é ótima para diabetes, ela é ótima para glicemia. Agora, imagine que a pessoa continua comendo uma coisa que ela não pode. Um sanguíneo continua tomando leite depois dos 30 anos. Entendi. Infelizmente, ela não tem milagre nesse tipo de coisa. Muito interessante. E isso você foi descobrindo com tantos estudos. Que você foi... Na verdade, pelo que eu estou percebendo, você pegou informações de uma área, de outra área, e aí que entra a tua magnitude, entra a tua contribuição, que é você conseguir juntar esse quebra-cabeça e ser quem é hoje nessa contribuição com as pessoas. É isso? A gente chama essa área de saúde integral sistêmica. Integral por quê? Porque eu estou olhando para o ser humano de uma forma integral, ou seja, o que você come tem impacto na sua articulação, o que você faz na sua vida. E ela é sistêmica, porque o ser humano não está desconectado do planeta dele. Eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa humildade ao longo do tempo, porque nós nos colocamos como seres mais inteligentes, nós nos colocamos como seres mais desenvolvidos e esquecemos que a nossa biologia está conectada a esse planeta. Exemplo, bem simples. Vai. A nossa lua, o impacto que a lua tem no humor das pessoas, até para você fazer um processo de desverminar uma pessoa, usar um remédio ali para desverminar essa pessoa. Se eu fizer na lua errada, o impacto é menor. Engraçado, o que os antigos diziam, os antigos, e não é tão antigo assim, não cortavam o cabelo em determinada lua. E tinha que estar a lua crescente, tinha que estar... Então, eles não estavam errados. Não, muito pelo contrário. Existe um estudo científico que rendeu o prêmio Nobel de Economia para um cara chamado Daniel Kahneman. Conte, por favor. Esse cara, ele descobriu, como bom economista, que quando abria a bolsa lá nos Estados Unidos e o dia estava frio, o comportamento das pessoas era de um jeito. Quando a bolsa abria e o dia estava, por exemplo, numa quarta-feira ensolarada, o comportamento das pessoas era diferente. E ele falou, será que esse negócio de ambiente tem impacto na vida? E os estudos dele levaram ao que hoje, na neurociência, nós chamamos de cronotipo positivo, negativo e neutro. O que é o cronotipo positivo? Pessoas que reagem muito bem à luz. Meu caso, eu sou cronotipo negativo. Por que eu gosto de morar em Curitiba? Porque é frio, porque aqui passa uma boa parte do tempo fechado, eu produzo mais à noite do que produzo de manhã. Então, o meu cronotipo, ele se encaixa no contexto que eu estou hoje. Tanto que eu sou de Santa Catarina, mas moro no Paraná. Entendi. Porque eu escolhi estar aqui. E algumas pessoas têm exatamente o inverso. Meu caso, quando eu fui morar na praia. Eu fui um ano morar na praia. Foi a pior experiência da minha vida. Sério? Calor, maresia todo dia. Eu não gosto mesmo também. Agora que eu estou me dando conta que eu não gosto daquele sol estralado, que você fecha os olhos, aquela coisa inquietante. Então, isso é? Cronotipo negativo. Olha aí. Que é uma reação a esse estado que a gente está. E a lua, ela tem uma participação interessante nessa questão. Porque a gente entra na lua cheia, por exemplo. Lua cheia, no verão, a gente tem o pico da luz. É onde eu menos tenho produtividade. Eu tenho 20 livros escritos. Os meus livros sempre são lançados no inverno. Quase sempre são lançados no inverno. Porque é onde eu tenho menos luz, a minha adaptação é melhor e a minha produtividade escala. Júlio César, você não acha que se as pessoas conhecessem, tivessem acesso a essas informações, elas viveriam melhor? Porque você vê, da mesma forma que você gosta de viver em Curitiba, eu também gosto. Eu gosto deste luzco-fusco, eu gosto desses dias que a gente chama de sombrios. Mas quem não gosta, se ela soubesse, ela faria outra opção, ela não moraria aqui. Não seria isso? Ou até uma própria adaptação mesmo, né? Por exemplo, tem um estudo muito legal, muito bonito, que mostra que eles pegaram um hospital, imagine toda a extensão do hospital, e no L do hospital, esta região do L do hospital não pegava luz. E eles perceberam que nesta região onde o sol nascia, passava durante o dia, o tempo de internamento das pessoas era menor. Porque antigamente se dizia, casa que entra sol, não entra médico. Porque o sol controla tudo, controla bactéria, controla energia. E as pessoas que têm esses cronotipos, eles poderiam fazer o que eu faço? Adaptação. Num dia que está muito quente, muito calor, eu não me exponho tanto ao sol. Na maior parte do tempo, eu estou feliz. Mas naquele tempo em que eu não estou feliz, eu estou adaptado mentalmente. Porque o estresse, e isso é muito comum de a gente pegar, por exemplo, as pessoas morando em Curitiba. Ah, eu odeio o clima, eu odeio o frio. Esse estresse, ele é tão degenerativo, ele é tão ruim para o nosso corpo, quanto a pessoa está comendo ou usando uma droga, por exemplo. Só para se ter uma ideia, um evento de estresse, um evento de nervosismo, que faz a gente ativar o sistema de defesa, o corpo leva de sete a dez dias para voltar ao normal. Meu Deus, então eu estou... É muita coisa. Então eu estou perdido, porque eu vivo doente, então... Os antioxidantes. Alimentação antioxidante. O que é uma alimentação antioxidante? O nosso corpo, no processo de formação de energia... Que não é o que você chama de detox, são coisas distintas. São coisas distintas. Então vamos falar da antioxidante. O antioxidante é assim, no processo de formação de energia do nosso corpo, a gente forma muito radicais livres. Para ficar fácil das pessoas entenderem, imagina que essa xícara seja uma molécula de oxigênio. E aqui em volta dela... Posso usar as jujubas, não? Claro, por favor. Fique à vontade. Pelo menos elas vão servir para alguma coisa. Se não é para comer, para ser... Olha lá. Olha aí. Nós temos um oxigênio que tem quatro elétrons circulando aqui em volta dele. Sempre são em pares. No processo de formação de energia, a gente pega um elétron, esse cara aqui ficou sozinho, e ele virou um radical livre. O que um antioxidante faz? Vitamina C, resveratrol, licopeno do tomate, beta-caroteno lá da beterraba, da cenoura. Eles têm uma quantidade de elétrons muito grande, que devolve a vida para o nosso querido oxigênio. Ele, como sendo um anti... Pensa na palavra oxidação, vem de oxigênio. Então, nesse processo, a gente devolve a vida para essa molécula. Então a gente combate radicais livres. Para se ter uma ideia, o nosso DNA, o nosso cromossomo, ele tem uma pontinha... Lembra do cromossomo da aula de biologia, que a professora fazia um X assim? Sim, sim. E ela explicava, ah, essa X aqui é o cromossomo. Lá na pontinha do cromossomo, a gente tem uma estrutura chamada telômero, que é o nosso relógio biológico. A cada vez que essa célula se replica, o telômero encurta um pouquinho. Então a gente sabe quanto tempo de vida o ser humano tem de programação. 124 anos. Por que as pessoas não vivem 124 anos? É, por que não? Porque a gente fica torrando a nossa vida com coisas que vão queimando as nossas reservas. O que eu digo muito para os jovens hoje, né? Um menino de 20 anos, um menino de 18 anos, que toma todas, que arrebenta de, ah, vou tomar todas no final de semana. E usa isso como uma ideia de estou aproveitando a vida. Isto não é aproveitar a vida. Isto não é aproveitar a vida. Isto é destruir a vida. Atenção, sobre a questão do uso do álcool. Isto não é aproveitar a vida. Eu vou te dar uma referência para você pensar duas vezes antes de encher a cara de novo e achar que isso é aproveitar a vida. Nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso. Perfeito. Uma única noite em que você tomou um porre, a gente gasta entre 300 e 700 mil neurônios. Caramba! Você pode imaginar o que é isso todo final de semana no nome de uma vida? Que estrago. Que estrago. É muito grande. Um cigarrinho de maconha. A pessoa fala, ah, vou aproveitar a vida porque essa droga é... Isso, porque agora está uma onda dizendo que não, a maconha não queima neurônios. Queima. Mais do que o álcool. Atenção, gente. Vai lá, atenção. Queima. Estava na universidade esses dias, ano passado. Tá. E uns jovens entraram lá, bateram na porta e falaram, professor, a gente pode falar um pouquinho sobre a liberalização da maconha? Eu falei, pode. Eu te deixo falar cinco minutos se você me deixar falar cinco minutos antes. Tá. Todas as substâncias que contém na maconha, mais a acrilamida, que é uma substância tóxica, formada a partir da queima dessa erva, mata entre 400 e 800 mil neurônios num único cigarro. Ô louco! Então não me venha com essa história de que não faz mais mal. O fato é que terminou a minha fala, eles falaram, professor, obrigado, a gente não quer mais falar nada, foi embora. Porque não existe inofensivo. Bateram na porta errada. Mas e aquela, beber de leve? Depende. Esse beber de leve, ele tem que ter um cuidado muito grande. E você fala numa das redes sociais, você fala sobre isso. Quando a gente flexibiliza alguma coisa, como, ah, só uma tacinha, só uma jujubinha de vez em quando, na verdade isso cria um hábito mental e esse hábito é muito difícil de ser tirado. Então, de fato, o consumo de uma taça de vinho tinto no almoço, depois de comer uma proteína, nunca com o estômago vazio, realmente tem um impacto benéfico no corpo. Tem tanino, tem antioxidante, tem uma série de coisas que são benéficas. É benéfico? Sim. Agora eu quero que você me diga quem é que consegue parar na tacinha. É. É muito difícil. E tem que ser no almoço? Tem que ser no almoço. Ah, mas não dá certo, como é que eu vou tomar no almoço, gente do céu, a tarde toda para trabalhar e quem fica? Então, à noite pode, desde que seja, depende do tipo sanguíneo. Claro. Uma a duas vezes na semana, mais ou menos uma tacinha mesmo de vinho e que seja sempre acompanhado de comida e água, um diluente. Porque aí a gente não tem impactos tão significativos no sentido negativo. Entendi. Agora, consumiu o vinho, por exemplo, que é uma bebida fantástica, não estou falando mal do vinho. Não, não, perfeito. Nem do chope, nem da cerveja, eles têm a sua função. Mas bebidos de estômago vazio, no horário errado, não tem milagre. A longo prazo, ele vai custar... É você estar entregando a tua vida em fatias pequenas. É impressionante isso. E eu queria falar do pó branco. Realmente, o pó branco, e aqui acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, faz um estrago imenso? Faz, muito grande. Por quê? E ele é irreversível. Irreversível. O que acontece? Pode falar o nome da droga, não? Pode, claro. A cocaína, ou tudo que temína, né? Cocaína, a própria morfina que é usada nos hospitais, tudo que temína no nome vai fazer a gente liberar uma quantidade de hormônio muito grande, como é o caso da dopamina. A dopamina em grande quantidade no cérebro causa dois grandes problemas. Primeiro, uma resistência muito grande do cérebro, que leva a gente ao desenvolvimento de Alzheimer. A gente já tem claro na ciência hoje. Você está falando da dopamina? Dopamina. Aquela que é boa. É, exato. Tudo que é bom no nosso corpo é aquilo que é dosado. Tá. Se eu vou em excesso, a insulina é a mesma coisa. Então, vamos lá. Pode continuar a raciocínio aqui. Agora me atiçou, vai lá. E a quantidade de dopamina muito alta no cérebro faz com que esse cérebro comece a ter problemas, ele começa literalmente a queimar neurônio. Tá. Como o neurônio não nasce de novo em algumas áreas do cérebro, queimou, tchau, foi embora. Só para tu ter uma ideia, um cérebro adulto pesa em torno de 1,3 kg, mais ou menos. O cérebro de uma pessoa que usa crack, cocaína, a gente tem registros de pessoas com o cérebro pesando 700 gramas. Gente, atenção, pelo amor de Deus, rapaz, não sabia disso. Para com isso, né? Não, o que é isso? Você está me dizendo que o uso dessas coisas, álcool também. Álcool também. Crack. Pior ainda. Pior ainda. O oxi, pior ainda. E essas balinhas, moçada, moçada, acorda, essas balinhas que o pessoal põe. Mesma coisa. Quer dizer que o cérebro, ele diminui... A quantidade de neurônios. A quantidade. E a massa. Sim. E essa diminuição da massa, às vezes, ela é compensada por gordura. 90% do nosso cérebro é ômega, né? Então, quando a gente tem uma alimentação boa, a gente percebe essa variação de peso do cérebro conforme aquilo que você come. Tá. Imagina uma pessoa que não tem nutrição, ele só tem álcool no dia a dia dele. O álcool, ele tem caloria, então ele sustenta, literalmente, a gente falava no interior isso, né? Ah, o álcool sustenta. Sustenta, é verdade. Gente, todo mundo fala, e é verdade, desculpa interromper, um copo, não, um copo de cerveja é um pão francês que você come. É. No sentido de caloria. Sim. Não é verdade? Então, você tem força para tocar, mas... Como a gente só tem energia e não tem estrutura que sustente essa energia, você vai começar a consumir musculatura, consumir a massa óssea, e vai consumir massa encefálica, porque gordura é uma das fontes de energia do nosso corpo. Assim como a glicose também é. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que usa... Até mesmo o cigarro tem impacto nisso, apesar de não ser tão grande, mas tem impacto nisso também, e as drogas, de uma maneira geral, diminuem a quantidade de neurônios de uma maneira, assim, muito preocupante. E o duro é que neurônio não cresce de novo, não nasce. Não existe neurogênese no cérebro todo, né? Olha aí, gente, a informação. E nesse tempo de internet está tendo muita desinformação, né? Então você... Agora eu vou tocar numa questão ética-moral. Você é contra a liberação das drogas? Totalmente. Por essas razões, e teria outras ainda? Muitas mais, né? Eu sempre digo que, a partir do momento em que você perdeu a sua linha de raciocínio, perdeu a capacidade de comandar o seu cérebro, bota uma coisa na sua cabeça para você levar para a sua vida inteira. Se você não comanda a sua vida, alguém vai fazer isso por você. E sabe qual é a maior tragédia da vida de uma pessoa? É chegar ao final da vida, olhar para trás e perceber que ele foi um coadjuvante da própria vida. Não o autor principal dela. Eu acho que isso é uma das coisas mais tristes que tem. Toca o sino, sacristão. Fortíssimo isso. Então você é contra? Totalmente. E por que você acha que eles estão facilitando a situação? Existe hoje um lobby muito grande, de grandes indústrias interessadas na comercialização disso. O exemplo que nós temos hoje da própria maconha. Você tira da semente da maconha um óleo essencial, que é o óleo de cannabis. Isso. Quimicamente, ele é muito bom. E caríssimo, né? Caríssimo. Mas aí que está o problema. Como isso é caríssimo, não tem como a gente comercializar isto por um preço menor, já que o custo de produção disso é muito alto. Uma liberalização flexibilizaria todas as regras que põem impostos sobre isso, que facilitam o trânsito disso de um país para o outro. Então, há um lobby muito grande. E eu sempre falo para as pessoas assim. O protagonismo da nossa vida não pode ser feito por outra pessoa. Ele tem que ser feito por nós. Certo. O trabalho que a gente faz, o trabalho que eu faço, o trabalho que você faz nas redes sociais, de levar essa conscientização para levar a pessoa ao processo da autonomia é para que ela possa decidir pela própria vida. O que a gente está vendo hoje é cada vez mais a gente está na mão de alguém. Entendi. Infelizmente. Voltando ao assunto do cérebro, porque hoje se fala muito de Alzheimer. Podemos tocar nesse assunto? Pode. Mas não é bem do Alzheimer que eu quero falar agora. Depois eu quero ir como manter o cérebro ativo, que você tem falado muito sobre isso. Mas sobre o Alzheimer, porque muita gente que está nos acompanhando tem algum familiar, alguém que teve, alguém que tem. E como lidar com este mal tão presente hoje? A primeira grande questão é uma adaptação da família à condição da pessoa que está com Alzheimer. Porque o que acontece? A gente já sabe hoje que regular a alimentação e regular o estilo de vida dessa pessoa faz uma bruta diferença. Atividade física. O nosso intestino produz uma substância chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. É ele que literalmente faz as ligações nervosas do cérebro se conectarem. Então, se eu tenho... O intestino? É, o intestino. Eu entendi certo. O intestino. Mas, pelo amor de Deus, o intestino é lá embaixo, o salário vai lá em cima. Olha que interessante. Quando dois gametas se juntam, masculino com feminino, e formam a primeira célula, ela começa a se dividir e, a partir dali, ela vai formando um tecido. E esse tecido, no vigésimo primeiro dia, ele se fecha e forma o famoso tubo neural. A parte do ectoderma, que é a parte de fora desse tecido, forma três conjuntos no nosso corpo. Pele, intestino e cérebro. O cérebro está totalmente conectado com o intestino e o intestino totalmente conectado com a pele. Tanto que, hoje, um dos diagnósticos mais simples que a gente faz de uma doença intestinal é olhar para a pele da pessoa. Fala assim, estende a sua mão pela mão, pela cor da pele, pelas olheiras do rosto. Tudo isso indica como está o intestino dele. Então, tem uma conexão, sim. Olha aí, que interessante. Mas, então, voltando à questão do Alzheimer. Alimentação, você disse. Isso. E há algo que se pode fazer como prevenção do Alzheimer? Se você tem um estômago... Primeiro, vamos começar com a pergunta. Já teve alguém na família com Alzheimer? É genético? Não necessariamente. Hoje, a gente já sabe, olhando pelo viés da ciência, que essas doenças ditas familiares, elas são muito mais pelo padrão alimentar e de vida daquela família do que por questões genéticas. Exemplo, minha família tem várias pessoas com diabetes. Eu fiz um mapeamento genético, que é um exame que a gente faz, e de fato tem dois genes lá que me predispõem ao diabetes. Então, isso é genético. Quantos por cento dos casos tem esse fundo genético? 4%. Ou seja, 96% de todos os problemas de saúde ligados a esse tipo de doença são comportamentais, não são genéticos. Mesmo aquele cara que tem o princípio genético. Hoje, tem uma área da nutrição clínica que se chama nutrigenética, que faz o quê? Identifica o gene, identifica como aquele gene é ativado e silencia ele. Meu caso, eu tenho 43 anos, não tenho nada de calvície, a minha família tem várias pessoas calvas, não tenho cabelo branco, não tenho um monte de coisa, por quê? Porque eu uso o açafrão com a vitamina D. Açafrão, comidas que a gente usa no dia a dia. Ele silencia o gene da diabetes. Então, existe um estudo, existe uma... E você foi e fez essa planilha, planilha não, essa... como você chamou? Esse mapeamento. Sim. Qual é a área que cuida disso? A nutrigenética. Nutrigenética. Isso, que cuida da identificação e do silenciar este gene, né? Entendi. Ninguém é escravo da sua genética. O problema é que a pessoa tem uma predisposição, como é o caso da minha família. E a gente vai ver uma família de descendentes de alemães que adoram doce, que adoram uma banha de porco, que adoram uma fritura. Isto, sem controle, levou boa parte das pessoas da minha família a 30, 40 anos desenvolverem diabetes. Entendi. Eu vou chegar aos 100 sem nada. Olha aí, toca o sino, sacristão. E esse mapeamento hoje, se alguém está nos acompanhando no podcast, ele é algo absurdo ou é algo alcance de pessoas normais? É caro. Ele custa em torno de 3 mil reais para fazer. Entendi. Mas as pessoas não precisam fazer o mapeamento para entender isso. Se a gente fizer uma boa análise de família, um bom histórico familiar, a gente já consegue fazer isso. Esses dias me aconteceu uma situação muito, quase cômica, eu diria, né? Eu atendo na minha clínica e a minha agenda, como você pode supor, é extremamente fechada. E bateu na porta da minha clínica uma senhora com 93 anos. E a minha secretária atendeu e ela falou assim, eu vim conversar com o doutor Júlio. Eu falei, tudo bem, mas tem que entrar na lista. Ela falou, não, eu tenho 93 anos, eu tenho prioridade e eu quero. Como que eu vou dizer não para ela? Com certeza. Aí ela senta na minha sala, eu, aquele dia, sacrifiquei o meu almoço, falei, eu vou atender ela. Ela veio aqui, 93 anos e tal. E ela disse assim, ó, eu assisti um vídeo seu no TikTok, pode imaginar? 93 anos. E ela falou, eu ouvi o senhor falando daquele vídeo dos 124 anos. Eu quero os meus 124 anos. Rapaz. Foi cômico, porque é engraçada a situação, mas há um fundo de verdade muito interessante. Porque ela, com 93 anos, ela veio caminhando da casa dela. Caminhando. Aí você vai investigar. Coisas que a gente nunca para para pensar. Se você pegar um antepassado teu que viveu 100 anos, sem conhecer ele, eu deduzo duas coisas dele. Ele fazia muita atividade física, algumas coisas, mais de duas. Ele não dormia tarde. Tá. Ele não tomava banho todo dia com sabonete. Você fala, o quê? O quê? Sabonete e o banho, vai me tirar o banho? Não, é que a vitamina D é um dos elementos que participam desse tempo, dessa preservação do nosso genoma intacto para a gente viver muito tempo. O que a gente vê na sociedade hoje? Uma indústria que vende a ideia de saúde no banho quente todo dia, prolongado, com cloro, sabonete e esponja. Onde que a vitamina D é produzida no corpo? Embaixo da pele. Quando eu tomo um banho quente por muito tempo com sabonete e esfrego, a minha vitamina D está indo para onde? Ralo abaixo. Por isso que a gente tem uma quantidade tão grande de pessoas hoje com vitamina D baixa. Então, tem a questão genética, mas... Eu posso perguntar, porque o senhor é o doutor, qual é a taxa normal de uma vitamina D? A gente trabalha com uma taxa ideal acima de 60 nanogramas. Tá. Então, eu vou medir lá o sangue de uma pessoa. Ela precisa estar, assim, pelo menos acima de 40. Tá. A margem que os laboratórios dão hoje é entre 20 e 60. Mas essa margem não é real. Por que não é real? Quem vai fazer o exame lá no laboratório para a gente colher aquele dado como base para fazer uma média? Quem está procurando já desconfiou que alguma coisa está errada. Então, a quantidade de gente que vai fazer o exame e que está com aquela média abaixo do mínimo é muito grande. Então, hoje a gente já trabalha com essa... Eu faço meu doutorado nos Estados Unidos, né? A gente já trabalha com a margem dentro da naturopatia, mantendo o cara acima de 60, que seria o máximo que a gente tem no Brasil hoje. Entendi. Sobre vitamina D, tomar alguns remédios, suplementos, ou o senhor partiria para uma alimentação mais... Ou os dois? Alimentação em primeiro lugar, sempre. Tá. O que nos dá vitamina D? Eu não acredito que a gente veio para esse mundo para arrastar a corrente. Eu acho que a gente veio, a gente passa por períodos de sofrimento, que são períodos que nos levam ao crescimento. Mas arrastar a corrente a vida inteira não faz sentido. Certo. Eu vim para que todos tenham vida e até... E vida em plenitude. Então, o que a gente fala muito hoje em relação à vitamina D? É uma vitamina, a gente chama de vitamina, mas ela é um hormônio, ela não é uma vitamina. Vitamina é aquilo que vem pronto de fora e o hormônio que a gente produz. Tudo que tem gordura natural de boa qualidade ajuda a formar a vitamina D. Então, o óleo de semente de uva, o Brasil é o maior produtor do mundo e a gente não sabe que a gente tem isso. Semente de uva? Você compra isso? Compra. Em qualquer lugar, é um preço ridiculamente baixo. E põe onde? Põe na comida. Uma colher, põe na comida. Não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada. Fica aí, ó. Ó a dica. Primeira dica. Segunda. Óleo, semente de uva, tudo que tem ômegas na natureza. Então, castanhas, por exemplo. As castanhas, amêndoa, amendoim, a linhaça, a chia. Todas as sementes que tem óleo são ótimas. O peixe é ótimo, o fígado é ótimo. Tudo que tem ômega. E na alimentação, tudo aquilo que a gente consome, que tem gordura, ajuda a fazer isso junto. Segunda dica. Vai lá. Gordura boa. Gordura boa. Por exemplo, todo mundo mete o pau na banha do porco. Isso. Ela não necessariamente é uma gordura ruim. Ela é uma gordura que está lá, é uma fonte animal. A gente come o porco há milhares de anos. Verdade. Agora, se eu como uma quantidade exagerada, é óbvio que vai fazer mal. Claro, tudo exagerado faz mal, né? Ou em falta ou exagerado. Exato. E pegar sol, padre. Pegar sol. 15 minutos de sol todo santo dia pela madrugada. Não custa nada. O sol não é um monstro. O sol não é um inimigo. Quando você fala tomar sol, vamos lá. Atenção. Dica, senhoras e senhores. É o quê? Você tem que levantar a mão. Desculpa, eu estou perguntando. Porque aqui a gente vive com um casaco. Mas estamos falando de modo geral. Como é que é esse tomar sol? Tem que tirar a camisa? Tem que. Quanto maior a exposição corporal, menor o tempo que a gente precisa permanecer. Quanto mais área do seu corpo pegar sol, menor o tempo. Em média, se a gente tivesse de camiseta e um calção curto pegando nas pernas e nos braços, na região do pescoço e do rosto, 15 minutos é suficiente. Se a gente tirar a camisa, menos ainda. 10 minutos é suficiente. Diariamente? Diariamente. Claro que nem todo dia tem sol. De novo, Deus é perfeito naquilo que Ele faz. A gente estoca a vitamina D. Então, se num final de semana eu pegar 20, 30 minutos de sol, não precisa queimar, não precisa torrar feito um camarão. Não vou exagerar, gente. Não é bronzear. Não estamos falando de bronzeamento. A gente faz um estoque de vitamina D. Entendi. E aí sim, pela alimentação e pelo sol não conseguir atingir, faz a suplementação. Doutor, eu fui, voltei, mas eu tenho que perguntar sobre a questão da imunidade, que é um assunto que o pessoal pediu para perguntar ao senhor. O que se deve, o que se pode fazer para se aumentar e ter uma imunidade boa? Boa. Nós temos sistemas de defesa no nosso corpo que são programados há milhares de anos, são ótimos, mas estão com a sua guarda completamente baixa. Exemplo. Vai. Nós temos na nossa pele dois tipos de bactérias, uma delas se chama epidermidis, epiderme, epidermidis. Bactéria. Bactéria. Só embaixo de uma unha, nós temos entre um e dois milhões de bactérias, mesmo que você tenha lavado elas. Essas bactérias, ela e a estreptococcus, por exemplo, elas não são inimigas do corpo. Muito pelo contrário, elas fazem uma barreira de defesa. A pessoa toma banho demais, usa creme de tudo que é tipo de coisa que mata o bichinho, usa tudo que... Você usa um álcool, por exemplo, na parte de cima da mão, não faz sentido. Você faz na mão, mas nem em cima do corpo, não. E isso quebra uma barreira que é a nossa primeira barreira da imunidade. O nosso intestino, se a gente estendesse o intestino, abrisse ele e estendesse, ele tem 184 metros. É muito grande. Imagine que na pele do seu intestino vivem 130 trilhões de micro-organismos. A nossa imunidade, 70% das células da imunidade estão estocadas no intestino. Um tecido chamado gout, tecido linfóide associado ao intestino. Se eu cuido do intestino, se eu cuido da pele, automaticamente a minha imunidade já será melhor. Entendi. Eu não preciso mexer em nada químico, eu não preciso mexer em quantidade de células, nada disso. Agora, se além de cuidar das minhas barreiras físicas, eu cuido também do meu sistema imune, fazendo atividade física, por exemplo... Atenção, atenção, atenção! Vai lá! Só para você ter uma ideia, né? Quando a gente vai fazer o cálculo de quantas células eu tenho desse sistema circulante no corpo, em torno de 2 bilhões dessas células estão circulando ali. Quando eu faço atividade física, durante a atividade física, eu diminuo a minha imunidade. Porque a gente vai gastando isso ali na atividade física. Só que 3 horas depois da atividade física, esses 2 bilhões que baixaram para 1 milhão, 1 milhão e meio, vão para 6 a 8 milhões. Olha aí, gente! É só fazer uma caminhada em volta de casa, é só fazer uma atividade física. Imunidade sobe, energia sobe, o detox que você falou antes, né? Limpeza do fígado, a gente melhora a limpeza, o sistema no infarto... Segura aí, nós vamos falar sobre detox, vai, mas... Alimentação que tem zinco, selênio, vitamina C, tudo isso a gente encontra onde? Castanha, salada, cúcoo... O senhor fala de castanha e comer um pote desse? O que a mão pega. O que a mão pega é suficiente. É que nós temos um pessoal fominho aqui nas câmeras, então a gente explica, né? O que cabe na mão... É o que a mão consegue pegar. Porra, ainda bem que Deus me fez generoso aqui. Mão fechada, tá? Brincadeira. Boa. Tá, então isso é importante. Salada, fruta, vontade, é o tipo de coisa que me deixa arrepiado quando a gente vai conversar com uma pessoa. Às 5 horas da tarde, e você pergunta, o que você comeu hoje? Ah, não, não deu tempo de comer. Eu vou falar uma coisa pra você, pra você levar pra sua vida. Escuta o que eu vou te falar agora. Se você não arrumar tempo pra você cuidar da tua saúde, obrigatoriamente você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença. Toca o sino, sacristão. Aí, gente, é fortíssimo isso. Porque tem gente que não valoriza o que come, né? Ele, por causa do trabalho, um monte de coisa, é sanduíche, fritura no almoço. E eu vi o senhor falar sobre comida, eu fiquei até... E falei, eu vou perguntar, dormir com o estômago vazio? Muito melhor. É sério? Rendeu o prêmio Nobel de Medicina a um japonês chamado Yoshinori Osumi, em 2016. O que ele conseguiu mostrar? A lógica é bem simples, ó. Vou usar de novo aqui o meu recurso pedagógico da mesa. Ajusta a câmera aí. Dá aquilo lá pra mim, a jujuba ali. Pra não atrapalhar a figura. Imagina o seguinte. Olha aqui. Por favor, ajuda a igreja aqui, vai. Pronto. Imagina o seguinte. Você tem uma célula saudável. Tá. Você tem uma célula velha. E você tem uma célula cancerígena. Tá. Se eu tenho energia suficiente pra todo mundo, eu não tenho por que regular pra qual delas eu vou mandar. Todo mundo recebe. Sim. Só que qual que é o problema? Eu vou usar aqui como recurso pedagógico pras pessoas entenderem. Uma célula saudável consome 10 unidades de energia por segundo. Tá. Uma célula velha, ineficiente, é que nem carro velho, sabe? Consome mais combustível fazer a mesma coisa. Verdade. Essa célula consome 30 unidades por segundo. A célula cancerígena consome entre 60 e 80 unidades. Tá. Então, ela é muito mais gulosa. Se eu como à noite e eu forneço energia pra todo mundo, as três vão continuar vivas. Se eu tiro a alimentação da noite ou eu trago... Você não precisa passar fome. Se eu trago essa alimentação pro pôr do sol, como bem e durmo de intestino vazio, o que que meu corpo automaticamente faz? Vai priorizar a célula saudável, vai fagocitar, vai comer literalmente a célula velha e existem substâncias no nosso corpo chamada de interleucinas que sinalizam a célula cancerígena pro sistema de defesa matá-la. Então, hoje, por exemplo, a gente usa muito a lógica do jejum intermitente pra pessoas que estão passando por câncer. O senhor é favorável? Totalmente. Jesus fez o que na careza? É verdade. Jijuou. Verdade. Indo pra esse raciocínio, continuando nesse raciocínio. Então, o senhor está afirmando de diversas formas, de diversos exemplos, somos aquilo que comemos. E comemos aquilo que somos. Se você comer errado um dia, não adianta a gente dizer, ah, culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Não, a culpa é sua. E quando eu digo culpa sua, não é pra gente se autoflagelar. É pra gente entender o seguinte. Presta atenção. Então, se você aceitar a ideia de que aquilo que acontece com você tem a sua participação, você também vai aceitar a ideia de que mudar isso também depende de você e não de outra pessoa. Entendi. Doutor, falemos sobre o detox, que eu não gosto de deixar nada no ar, que não fica costurado. O senhor fala muito da importância de fazer um detox do fígado. Eu vou contar um fato. A pessoa, nós sabemos que o fígado hoje, ele, existe muitos casos de cirrose medicamentosa. Sim. E nós percebemos que existe uma dependência, eu diria, da nossa geração por remédio. Tanto que eu fico impressionado. Você vai, eu vou dizer em volta do Guadalupe, mas eu viajo o Brasil inteiro, é um excesso de farmácia que é numa esquina e na outra esquina, só muda o nome, só muda a fachada. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, a indústria do remédio e a dependência do remédio. O senhor percebe isso? Muito, de maneira muito clara e contundente. O meu sonho de vida é andar pela rua da minha casa e encontrar mais frutarias e casas de produto natural do que farmácia. Esse é o meu sonho de vida. Mas, infelizmente, hoje existe um lobby gigantesco para convencer as pessoas de que aquilo que é químico, aquilo que é artificial é mais importante do que o que é natural. Mas isso é o interesse econômico. Claro. Com certeza, não é? Absoluto. Porque o que acontece? Eu vou te falar uma coisa aqui só para você entender e o público que está assistindo a gente entender. Se eu vou olhar as funções químicas do meu corpo, nós temos 332 funções químicas no corpo. 330 são mediadas por água e magnésio. Então, qual que é a importância do magnésio na nossa vida? Total. Aonde que a gente busca o magnésio? Na natureza. Tudo aquilo que vem da natureza pode ser patenteado por alguém? Não. Aí não tem interesse em estudos nessa linha. O que eu encaro muito hoje em relação à fitoterapia. Eu fiz um vídeo essa semana mostrando o poder curativo que a batata doce tem. Deixa eu aproveitar só um minutinho. Gosto de valorizar as pessoas que estão aqui. As redes sociais. Equipe, vai colocando ali, por favor, no vídeo. E seja abundante em citar. Porque já que a pessoa vem, eu gosto de valorizar o esforço de cada um. Eu fiz um vídeo explicando o poder curativo cicatrizante da batata doce. Crua, de manhã cedo, em casos de gastrite. Aí o que eu recebo nas minhas redes sociais? Um zilhão de pessoas dizendo, isso não tem comprovação científica, isso não tem... Então, o que a gente tem que entender? A ciência, ela não é ruim. Mas ela é um meio pelo qual a gente chega ao conhecimento. Não o único. Se ela fosse o único, filosofia, história, teologia, psiquiatria, psicologia, ia tudo para o lado do lixo. É um meio. Teologia. Teologia. É um meio, uma forma de chegar ao conhecimento. Não a única. E quando a gente não tem interesse por parte da indústria, porque ele não pode patentear aquilo, onde é que estão concentrados os estudos? Em tudo aquilo que é químico, que é fórmula única. Então, a gente tem que tomar um cuidado grande com a ciência, sim. Não desprezar o conhecimento científico, pelo contrário, ele é importantíssimo. É também uma fonte de conhecimento que nos foi legada pelo próprio Criador. Porém, contudo, entretanto, não é a única fonte. Então, quando eu digo que a batata doce faz bem, baseado em que a gente está fazendo isso? Em estudos populacionais, não científicos, em que usando a batata doce você percebe que a pessoa vai melhorando e que leva você a deduzir isso. A mesma coisa acontece com o alho, com a cebola. E aí, uma coisa interessante em relação ao detox. O nosso fígado sozinho faz detox. Ah, é? Ele não precisa de nenhum ajudante. Se você só comer certo e colocar no seu intestino uma quantidade boa de fibras, sozinho ele faz o detox. De novo o intestino? De novo. O senhor gosta de falar do intestino? Estou brincando, brincadeiras à parte. Tudo começa e termina lá. O intestino está preparado para processar cerca de 100 gramas de fibras por dia. A média brasileira é de 16 gramas. Aí eu te pergunto, adianta fazer um baita detox com medicação, com um monte de coisa? Se eu não colocar uma fibra que carreie, que leve embora essa toxina? Não. O intestino capta de novo e redistribui para o corpo. Eu vou voltar um pouquinho e depois nós vamos avançar. Sobre esse perigo que eu percebo, que as pessoas estão doentes no excesso de tomar remédio. Se toma remédio para tudo. E tem dado muitos casos de pessoas que estão com cirrose hepática. E que é impressionante, porque em virtude do fígado estar danificado, ela começa a ter alucinação. Eu estou atendendo no rádio pessoas que, impressionante, ela diz isso, mas ela fala sem ter consciência do que está falando. O senhor percebe isso? Sim, inclusive um dos estágios do Alzheimer mais tristes que tem é quando o fígado da pessoa já não funciona mais e ela entra num estágio de alucinação e ela não volta mais. Então, esse estágio é muito triste da vida, porque é um processo irreversível. Quando a gente causa fibrose lá no fígado, de um determinado ponto para trás a gente consegue reverter. O fígado é muito maleável, mas virou fibrose, virou uma cirrose hepática não alcoólica já de grau 3, grau 4, ele não tem mais reversão. E o fígado, ele metaboliza tudo no corpo. O que vem do intestino passa por ele para ser distribuído para o corpo e o que o corpo processa e é ruim passa por ele de volta para ser mandado embora. Doutor, falando de detox, atenção senhoras e senhores, dicas para fazer um detox natural. Você já falou que o organismo, ele já faz um detox, né? Faz. Quando você manda comidas fibrosas. Me diga algumas comidas. Existe muita gente aqui, é verdade, eu conheço, que vai adorar essa informação. Salada e frutas são as nossas... Saladas. Sempre. Frutas. Sempre. Com casca, sem casca. Tudo com casca, tudo que vier do jeito que a natureza mandou para a gente. A banana não, né? Apesar de que faz bem para a pele, né? Faz ver. Você anda assistindo. Está vendo, mas você acha que eu convidei porque eu gosto demais do seu trabalho. É certo. Eu até me viro ali com um monte de casca de banana, ninguém entendeu o que que é. Está explicado agora. Brincadeira. Isso aqui é maquiagem, pó de arroz, vai lá. Então, tudo que tem casca, as castanhas, tem muita fibra. E a gente encontra na natureza hoje muita casca de coisa que é jogada fora. Por exemplo, no tempo que eu vivi no interior lá com os meus pais, a gente tinha lá o farelo de trigo que a gente tratava o porco. Isso, isso. Eu tinha na minha casa, nós tínhamos cerealista de arroz. Eu que tratava os porcos para engordar para o Natal, vai. Então, a casca do trigo, a casca da aveia, a casca do arroz, o psyllium, que é uma plantinha que parece com o trigo. Acrescentar isso na alimentação já ajuda muito. Gente, vocês que vivem aí cheio de prisão de ventre, vivem aí cheio de constipação que vai no banheiro, não compre aquele sachezinho, não precisa descompar na farmácia, vai lá numa loja natureba, desculpa falar desse jeito, compre lá, bota ali no arroz, no feijão. Não é verdade, doutor? Estou falando errado? Não, chia, linhaça, a gente usa muito grão que já vem com casca, então um arroz integral, um trigo integral, uma aveia integral, tudo isso ajuda muito. Certo. Existem algumas coisas que a gente pode fazer que facilitam o detox. Vamos lá, gente. Cadê? Cadê o sininho? Atenção. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã. Vinagre de maçã tem uma substância chamada ácido málico, que ela limpa o hepatócito. O hepatócito é a célula que a gente tem lá no fígado. O fígado se protege, ele não deixa a toxina embora, então quando a gente usa o vinagre de maçã, ele abre esse hepatócito, despeja essa toxina no intestino e a gente com fibras puxa isso embora. A própria maçã, a pessoa fala, ah, mas eu não gosto de vinagre de maçã. Como a maçã, duas maçãs por dia, durante 20 dias, é ótimo. É um detox natural. Detox natural. Legal. Gengibre faz isso. Com casca, sem casca, desculpa perguntar. Maçã? Com casca, sem casca. Com casca. É que eu não posso. Maçã faz isso, gengibre faz isso, alcachofra faz isso. Então, deixa eu falar do gengibre. Eu tenho um irmão, senhor Antônio Carlos Manzotti, meu irmão mais velho, o podcast é meu, eu tenho o direito de falar. Ele é fissurado e eu tenho certeza que depois eu vou fazer um recorte bonito para mandar para ele. Doutor, o senhor acredita que ele me manda três vezes por semana mensagem, se eu já comeu o gengibre de hoje, se eu já comeu o gengibre de hoje, porque ele sabe que eu estou com estado de inflamação e ele diz que, o que o senhor fala do gengibre? Depois eu vou voltar no assunto. Gengibre e açafrão, os dois são da mesma família. O senhor está falando açafrão ou está falando aquele cúrcuma? A cúrcuma. A cúrcuma, é a cúrcuma. É, açafrão da terra é o amarelinho, porque o açafrão que é feito de uma flor, que é caríssimo, não é desse. Estou falando da raiz mesmo. Daquela que tem no Brasil, porque a outra vem de fora, né? Hoje são analisadas constantemente pela indústria, de uma forma geral, cerca de 23 mil substâncias como anti-inflamatórios no mundo hoje. A cúrcuma está há 15 anos no topo da escala. Olha aí, gente. Não há nada produzido pelo ser humano que se compara ao que a cúrcuma e o gengibre fazem em termos de anti-inflamatórios. Qual é a maneira correta de usar? Aí, atenção, essa parte é importantíssima. Uma colher de café. Peraí. De cúrcuma. Maria, equipe, manda depois esse podcast para a Maria que faz a comida lá em casa. Boa. Em meio copo de água morna. A água morna tem um papel importante, porque ela faz a ativação dos nossos ácidos do estômago e, na sequência, acorda o pâncreas e acorda o fígado. Então, o açafrão e o gengibre, que são da mesma família, ou uma colher de um ou uma colher do outro. Não precisa ser os dois. O gengibre também tem uma capacidade muito grande de melhorar a nossa digestão, porque ele tem várias enzimas digestivas. A gente vai ver que no interior, quando a pessoa vai temperar carne para aqueles churrascos de quermesse, o pessoal mistura ou o gengibre, ou o mamão, ou o abacaxi para deixar a carne mais molinha. Mais molinha. O leite do mamão. Fiz muito isso. Pega aquele boi velho que está com a carne dura. Hoje tem a baciante da Knorr. Exatamente. E o gengibre tem enzimas digestivas que melhoram toda essa parte de digestão. Por que a gente tem inflamação? Abacaxi também se coloca na carne, né? Abacaxi também. Tá, mas voltando lá. Por que o gengibre é tão interessante? Porque quando a gente faz uma digestão ruim, essa digestão ruim, esse substrato mal digerido vai chegar para o teu intestino delgado e alguém vai ter que fazer isso. As bactérias que fazem a degradação de proteína, chamada próteobactérias. E elas produzem duas enzimas inflamatórias que você vai gostar do nome. Uma se chama putrecina, a outra se chama cadaverina. Nomes muito sugestivos. Putrecina e cadaverina. Eu tenho isso aqui dentro de mim? Que Deus me abençoe e me guarde. Amém. Ó, gente, todo mundo tem isso. Você tem uma putrecina dentro de você e você tem uma... Cadaverina. Cadaverina dentro de você. É só água benta na causa, né? Só Jesus na causa. Quando a gente consome o gengibre, o gengibre melhora muito essa primeira fase da digestão, o que significa que sobra pouquíssima coisa para essas bactérias ruins degradarem isso lá no intestino delgado. Ou seja, literalmente a gente mata elas de inanição, de fome. E como que a gente faz? Ah, o senhor falou, então vamos voltar a uma colherzinha de açafrão num meio copo. Meio copo de água morna. Que hora do dia? Geralmente em jejum de manhã cedo. Primeira coisa que a gente faz. Não escova o dente, não lava a boca, não faz nada. Levanta, faz o jejum, faz o copo de água morna com o açafrão ou com o gengibre e toma em jejum de manhã cedo. Mas gengibre in natura? Porque o açafrão eu conheço, assim. Faz pó. Mas e a gengibre? Faz pó também, mesma coisa. Existe pó para comprar? Sim. Eu não sabia disso, não. Sim, sim. E se for comer em natura? Se for comer em natura, duas rodelinhas do gengibre para uma xícara de água quente. A gente corta o gengibre bem pequenininho, coloca na xícara, acrescenta a água fervendo e tapa a xícara. Esse movimento pode parecer de pouca importância, mas, na verdade, ele traz para a gente aqui uma condição muito interessante. Os óleos essenciais, o gengirol, por exemplo, que sai do gengibre e ele evapora com água quente, ele condensa na base aqui do pires e cai de volta. Hoje a gente tem óleo essencial do gengibre. Entendi. Eu tenho... Você me permite fazer uma propaganda? Imagina, por favor. Eu tenho uma loja virtual no meu Instagram e a gente tem lá o gengibre em pó, a gente tem lá o cacau em pó, a gente tem o açafrão em pó. Se as pessoas quiserem, não é obrigatório que seja lá. Claro, por favor, fica aí o recado, por favor. E esse óleo, ele substitui o in natura? Ou ele é mais para... Depende, é que o óleo, ele tem uma concentração muito maior. Tá, e é para usar onde? Para usar, pode usar na água, no dia a dia mesmo, pinga na água e toma. Ah, tá, é para isso? É, se eu quiser uma concentração maior, uma ação mais rápida, eu vou para o óleo essencial. Entendi. Se eu quiser uma concentração no intestino, eu não quero que ele saia do intestino, o in natura é bem melhor, muito melhor. Perfeito, mas sempre de manhã? Não pode ser outro horário? Pode, pode ser antes do café ou antes do almoço. À noite não, porque daí ele vai afetar o sono. Entendi. Gente, tá aí, olha que assunto maravilhoso. Nossa, isso aí vai... Só que o senhor já vou... Equipe, como a agenda dele é puxada, você já marca daqui para ele voltar, porque eu tenho certeza que esse podcast vai surgir tanta pergunta, que aí o senhor vai ter que voltar aqui para continuar. Será um prazer. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, agora se quiser responder mais rápido, que eu sou... Está um modismo sobre creatina. Sim. Da mesma forma que eu sigo, porque eu sou fução, eu gosto de fuçar as coisas, não gosto só na filosofia, teologia, eu gosto de saber de tudo, porque eu trato com o ser humano inteiro. Concordo. E o ser humano não é só espírito. É afeto, é afeto, emoção, é também físico. Então, uma moda da creatina, o que o senhor tem a me dizer sobre? A creatina hoje, dois suplementos que a gente estuda no mundo, é o suplemento mais estudado e que a gente mais tem referência científica sobre ele. O que a creatina faz? A creatina tem várias funções no nosso corpo. A função principal é fazer com que a energia que a gente gastou, lembra daquela história do oxigênio que perde um elétron e tal? A creatina participa do processo de reformulação daquela energia. Então, uma coisa que o corpo levaria horas para fazer, com creatina a gente faz em minutos. Então, para a questão muscular, é muito boa, para a energia, é fantástica. Para a proteção do cérebro, é incrível. Hoje, todas as doenças neurodegenerativas já têm a creatina como protocolo de tratamento. Sério? Todas, sem exceção. Que coisa, doutor. Todas. Fibromialgia também, as doenças que nós temos como endometriose, problemas intestinais. Mas a creatina é simplesmente incrível. Quanto à indicação, zero, porque o corpo produz, né? Mas, calma, zero. Zero. Não pode. O pessoal diz que a creatina dá cálculo nos rins. Não. Não dá. Quando a gente vai pensar a questão da creatina, a gente tem que pensar assim, ó. Existe um exame que é feito de creatinina. A creatinina aumentada lá no rim, quando a gente vai fazer o exame de urina, ela indica que esse rim não está funcionando direito. Mas a creatinina e a creatina são coisas diferentes. A creatinina é um processo que o próprio rim usa. Ele vai pegando creatina para poder funcionar melhor, degrada e aparece lá no exame de urina a creatinina. Por que a gente trabalhar com produtos naturais é muito interessante? Se eu dou o magnésio, a vitamina D, se eu dou a creatina, a glutamina para a pessoa e o corpo não precisa... Opa, apareceu outra palavra. Glutamina. Depois nós voltamos. Vai. Se o corpo precisa, ele vai lá no intestino e pega. Se ele não precisa, vai embora. Por isso que quando a gente está suplementando uma pessoa, a suplementação não é para qualquer um. Se eu não estou precisando, eu estou jogando dinheiro fora. Entendi. A pessoa faz atividade física, come bem, ela precisa de creatina? Não. Se ela faz uma atividade física muito além da média, aí ela vai precisar, porque ela passou do teto dela. Aí é hora de suplementar. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, não suplemente aquilo que você não precisa. Se você precisa, usa. Agora, se eu pego um produto químico, um remédio, como você falou agora, que causa o problema lá no fígado, o câncer de fígado. Aquele remédio, o corpo não tem defesa. Se você consumir 10 cápsulas dele, você vai absorver as 10 e ele vai te fazer mal. Simples assim. Então, o natural, ele não tem efeito colateral tão intenso, porque o corpo pega só o que precisa. O senhor falou glutamina. Para que serve a glutamina? É um outro aminoácido extremamente importante. O nosso sistema de defesa usa como fonte de alimentação para as células do sistema de defesa, essencialmente, a glutamina. Então, 97% do que o sistema de defesa, sistema imune, precisa para funcionar é pura glutamina. Outra coisa que a glutamina faz. Ela participa da formação de vários hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, a pessoa quer dormir melhor. Para dormir melhor, ela precisa aumentar a quantidade de GABA. O GABA é um ácido, amino-GABA-butírico, que tem como base a glutamina. Faltou glutamina, não adianta tomar clonazepam e remédio para dormir, porque você simplesmente não tem substrato para o corpo funcionar. Doutor, mas quando o senhor fala em glutamina e em creatinina, eu tenho creatina, o senhor está falando da pessoa tomar aquele escopo? Isso mesmo. É disso que o senhor está falando? Só isso. Então, qual o jeito certo de tomar creatina? Os estudos mostram hoje que uma pessoa adulta, em torno de 80 quilos, mais ou menos... 80 quilos, tá. A gente vai pegar uma referência de 80 quilos, que é a média. Ela tem cerca de 197 gramas de creatina no corpo, estocada, nos músculos e no fígado. Se ela faz atividade física, ela baixa esse estoque. Se ela tem uma... Se ela bebe, ela baixa esse estoque. Se ela usa droga, ela baixa esse estoque. Então, na média, a gente usa 3 gramas de creatina por dia para repor esse estoque. Uma pessoa que faz muita atividade física ou alguém que está passando por um problema de câncer, por exemplo, e está gastando muita creatina, eu posso chegar até 10 gramas por dia. Mas aí tem que ser com indicação de um profissional. Entendi. Um médico, um nutricionista, um farmacêutico. A glutamina vale o mesmo princípio? Vale, só que a glutamina tem horário para fazer a suplementação. Antes de dormir e de manhã cedo, lá junto com o açafrão, ela é mais eficiente. Porque ela vai formar a base de uma série de hormônios que são produzidos com o intestino vazio, como é o caso da serotonina. Serotonina deixa a gente feliz, alegre. Vai ser base para endorfina, enfim. Orapronobis. Orai por nós. Orai por nós. O que o senhor tem a dizer sobre? A natureza é fantástica. Se a gente soubesse fazer as perguntas certas para a natureza, nós teríamos dela as respostas corretas. A minha tragédia hoje, eu acho que uma das coisas que mais me afetam negativamente é ir para o interior, é ir para um lugar que a pessoa tem um vaso, tem um gramado, tem um lugar para plantar e ela não ter plantas medicinais lá. Isso me deixa... Coisa que os nossos pais, nossas avós tinham, né? A hortinha e o lugarzinho da... O lugar, vamos dizer... Obrigado, obrigado. Obrigado. O lugar que tinham as plantas medicinais. Eu lembro da minha avó, da minha nona, tinha alicrim, tinha orapronobis, manjerona, tinha poejo, tinha todos aqueles remédios que faziam chá para a gente. Sim. Não é? E o orapronobis é a mesma coisa. Em termos de fonte de proteína, por exemplo, ou do poder cicatrizante que ele tem para doenças intestinais, o orapronobis é simplesmente incrível, porque ele tem uma quantidade de proteína muito grande, uma quantidade de minerais muito grande e ele é uma planta perfeita. Ele é uma planta muito completa. Existem várias espécies de orapronobis, inclusive tem vídeo meu no YouTube mostrando isto, e todas elas são comestíveis, só que algumas a gente precisa cozinhar, porque elas têm oxalato de cálcio que forma pedra no rim. Então, cozinhou ela, você tem uma planta incrível em casa, em todos os sentidos. Olha que interessante. Melhora a sono, melhora a parte de colágeno do corpo, a pele fica mais bonita, a musculatura fica mais forte. Qual a origem da orapronobis? Ela é uma planta asiática que se adaptou muito bem ao Brasil e hoje, em qualquer canto que você plantar, não conheço um lugar no Brasil que a orapronobis não dê. Doutor Júlio César, nós temos aqui um quadro, e eu estava tão empolgado que até me passou ao longo de toda a nossa conversa. Para quem você tocaria o sino? Alguém da tua vida, alguém que passou por você, que você toca e comenta? Sim. Tem um cara que fez uma brutal diferença na minha vida. Brutal diferença. Pode ser para dois, não é? Pode, dois, três, à vontade. Dois caras que fizeram substancial diferença na minha vida. Um, quando eu saí do seminário e terminei a filosofia sozinho, eu atrasei as minhas mensalidades e ia sair da universidade. E chegou de manhã cedo, eu cheguei para a aula, a secretária me disse, olha, infelizmente o senhor não pode ficar mais. Ave Maria. E eu disse, me deixa eu assistir só a aula de hoje. Ela é tão boa, eu gosto tanto. É uma aula sobre Kant. Kant é um cara áspero. Fantástico. E no final da aula, ela veio e me disse de volta, você pode ficar que alguém pagou as mensalidades para você. Você está brincando. Não, é verdade. Olha. E eu só soube quem era esse cara no dia da minha formatura. No dia da minha formatura, ele me disse... Me arrepiei agora, hein? É, ele me disse, o investimento que eu fiz em você valeu a pena. Então, esse é um dos princípios que eu uso para a minha vida. Eu ajudo tantas pessoas, por quê? Porque eu gosto, porque isso me faz bem, mas eu tenho uma dívida moral, ética com essa situação. E a segunda pessoa que fez uma diferença brutal na minha vida foi o meu professor de acordeon. Peraí, mas você falou, mas não tocou o sino. Quem é essa primeira pessoa? Ele não gosta que eu fale o nome dele, mas ele sabe quem ele é. Então, para ele, com certeza... Ah, você não vai dizer? Ele pede que não se identifique. Mas só para nós aqui no podcast? Não pode. Tá bom. Eu prometi que eu não ia fazer isso. Você viu que ele é bravo, né? Ele fala, não, não dou o chazinho. A segunda? A segunda pessoa. Então, escolhe um que você vai falar o nome, né? Tá, vou falar. O meu professor de acordeon foi uma pessoa que fez uma diferença brutal na minha vida. Você toca acordeon? Ah, o que você não faz na vida, cara? Brinco. Pelo amor de Deus, vai lá. Esse cara, para mim, foi uma referência muito grande. Porque lembra da história do acidente? Sim. As duas coisas que eu disse no acidente foram... Nossa Senhora, a segunda foi... Meu Deus, eu nunca mais vou tocar violão. Eu não vou tocar violão. E isso me colocou numa deprê muito grande. Muito grande. E esse cara me resgatou. Ele falou, eu vou te ensinar. E ele fez uma coisa por mim que eu acho que todo professor deveria fazer na vida. Como eu não tenho esse dedo da mão esquerda... Anotar a teclada, o ré, como é que ficaria, né? Dó, e aí? É, é complicadíssimo tocar sem ele, né? Só que a gente usa no acordeon basicamente três dedos. Tá. Eu adaptei esses três para esses três. Para me dar aula, ele amarrava o dedo dele. Para ele pensar como eu. Meu Deus do céu. Esse cara me impactou. O dia que ele fez isso, eu falei, nossa, cara. Esse cara... João Pedro Teixeira vai para você. Ô, louco. O meu tocar o sino de hoje. Chega a ser emocionante. É. Eu acho que são momentos na vida que se a gente parar um pouquinho para pensar, é lição de arrepiar mesmo, né? Nossa. Que história. Que história. Você fala de reserva emocional. Para você, como a gente poder ter essa reserva? Porque a gente vive desgastado. A gente fica cansado. E não é um cansaço físico. Emocionalmente, a gente cansa. Como ter essa reserva positiva? Ou a gente também tem negativa emocional? Eu tenho, assim, um pensamento muito interessante em relação a isso, que é assim. Imagine que a gente saiba, por vias aí da mídia, que vai acontecer uma super greve dos caminhoneiros de novo. Tá. Automaticamente, o que as pessoas fariam? Correriam lá no supermercado, pegariam uma reserva de sal, uma reserva de farinha, uma reserva... Essa reserva é algo que você tem na sua casa que te permite viver um tempo sem depender daquele dia a dia de comprar as coisas. A reserva emocional, ela funciona exatamente da mesma forma. Se eu estou passando por uma situação de dificuldade, eu preciso ter as minhas reservas intactas. E eu identifico nessa questão das reservas duas grandes coisas. A primeira grande coisa está ligada à religião, inevitavelmente, que é a minha reserva espiritual, que é a capacidade que eu tenho de me conectar com... Seja lá quem for, com Maria, com José, com Jesus, enfim. Essa reserva eu acho super importante e, sem ela, não consigo imaginar que alguém viva bem. E uma reserva que é a reserva mental psicológica sobre aquilo. Vamos pegar aqui uma situação do dia a dia. Você vai no mercado e você vê lá uma promoção de uma carne que vai vencer amanhã. A gente pensaria duas vezes em comprar carne... Verdade. Porque ela tende a estar estragada. Então, é isso que eu não quero. Eu não vou na frutaria e eu compro uma laranja estragada, uma maçã estragada. Só que, do ponto de vista emocional, a gente compra a emoção estragada dos outros. Se eu saio daqui agora e, ali na rua, a primeira pessoa que eu encontro me xinga, fala mal da minha mãe, fala mal da minha vida, eu posso pegar isso que é estragado e levar para a minha casa e destruir o meu dia por causa disso. Claro. Então, a minha reserva emocional é a capacidade que eu tenho de me blindar contra essas coisas. Entendi. Eu sempre falo para as pessoas, para elas pensarem da seguinte maneira, quando elas estiverem diante de uma situação como essa. Perfeito. Não escute o que a pessoa está te falando e, sim, perceba quem está te falando. Por quê? Se há uma pessoa que está mais evoluída do que eu, meu professor, uma pessoa iluminada, e ela me fez uma crítica, como diria Epicteto, o filósofo, se alguém fala mal de ti e aquilo que fala de ti tem razão, você não tem por que ficar bravo. Você tem que se corrigir. Certo. Então, se eu estou vendo que é alguém mais iluminado do que eu e tem um sentido de ela estar falando aquilo, eu não tenho por que ficar bravo. Olha Epicteto de novo. Se a pessoa está falando alguma coisa de você que não tem sentido nenhum, também não tem por que ficar bravo. Porque é ridículo. Então, a reserva emocional é a capacidade que eu tenho de olhar objetivamente para esse mundo, para essas pessoas, para quem está falando e dizer, bom, isso aqui eu vou usar para a minha vida, isso aqui eu não vou usar. De uma forma ou de outra, isto que está aqui na tendência a me afetar não vai chegar em mim. E eu gosto muito de fazer um texto, que é uma reserva emocional bem simples. Por favor. Um pedaço de papel, uma caneta e você escreve em dois ou três parágrafos um conselho que você daria para um grande amigo seu no momento de estresse. Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo e eu diria. Mas, ó, tio, é o seguinte, olha, se alguém for agredir você, for fazer alguma coisa contra você, pensa da seguinte maneira. Ó, você é um cara incrível, inteligente, poderoso, você tem tudo o que você precisa, você é a obra-prima da natureza, eu escrevi isso. Num momento de estresse, eu vou ler isso que eu mesmo escrevi para mim. Sabe por que isso é importante? Porque no momento de estresse, a gente entra numa visão de túnel, a gente fica meio idiotizado, fica meio emburrecido. Ler uma coisa como essa abre novamente a nossa capacidade de entender que a gente é incrível. Reserva emocional. Puxa vida, toca o sino sacristão. Júlio César, tem algum fato engraçado da tua história que você gostaria de partilhar? Alguma coisa que aconteceu num atendimento, numa visita, que vale partilhar conosco? Claro. Pode ser piada, não? Pode, pode, pode. Eu me lembro de uma piada... Sem pimenta, por favor. Sem pimenta. Eu me lembro de uma piada que eu ri muito, muito. A gente precisa explicar um pouco, porque sem explicar a pessoa não vai entender a lógica. Por favor, fique à vontade. Lá do latim, o consentimento, o sim, o favorecimento, se usa uma palavra que é o Fiat, né? Fiat. Ah, o Fiat. E a piada é assim, por que que Maria foi visitar a sua prima a pé? Você sabe ou não? Não. Porque ela deu o seu Fiat ao anjo. Boa. Toca o sino, essa é boa. Excelente. Por que Maria foi visitar Isabel a pé? Porque ela deu o seu Fiat ao anjo com a pé. Maravilha. Você, tem algo que você fez que você diria, hoje eu não faria mais, eu realmente agiria diferente? Sim, com toda certeza. Existiu uma fase da minha vida em que eu tive um desregramento muito grande. Eu peso hoje 71 quilos, mas nesta fase eu fui a 110, para o meu peso, para o meu padrão de vida é muito. E foi uma fase em que eu meti o pé na jaca, na bebida, comi tudo errado e isso me custou na época uma úlcera estomacal grave que quase me levou à vida. Então, eu não faria mais isso com toda certeza. Assim, uma coisa muito íntima minha, eu não deixei de tomar a minha cerveja, eu gosto da minha cerveja. Só que eu hoje faço assim, eu compro uma cerveja no final de semana, sento na mesa e degusto ela, sem problema nenhum, sem peso na consciência, sem problema nenhum. Mas é degustação. Não é pensar o carpe diem, eu aproveito o dia no seu extremo, bebendo todas, comendo tudo, não é isso. Hoje, com certeza, eu não viveria mais aquela fase. Com aquilo que eu sei, foi importante para mim, aprendi muita coisa. Mas com o que eu sei hoje, essa fatia da minha vida não viveria mais dessa forma, com certeza. Obrigado por partilhar conosco. Para finalizarmos, alguma consideração que você gostaria de fazer, algo a acrescentar? Eu vou falar meu lema de vida, que eu acho que ele sintetiza um pouco de quem eu sou. Meu lema de vida diz assim, ensine tudo aquilo que você sabe sem reservas, não guarde nada para você. Pratique tudo aquilo que você ensina, para que você seja na sociedade, aquilo que você quer ver na sociedade. Muito obrigado. Gente, nós estivemos aqui e eu teria muito mais. Eu passaria horas e horas aqui, mas já assumimos um compromisso de um seu retorno, por favor. Com certeza. Obrigado pela sua entrega no podcast, pela sua colaboração imensa. E você, procure nas redes sociais, acompanhe youtube, arroba julio lucman, como está escrito no seu visor, instagram, arroba julio lucman e também no tiktok, no quai, acompanhe, dê boas risadas e tenha ótimo conteúdo. Vamos fazer um brinde aqui com água. Saúde. Deus abençoe. Amém. Toca o sino, sacristão. Até a próxima. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão.